E aí pessoal, sou o Capone aqui de volta, só que dessa vez eu não vim trazer um vídeo sobre game, eu vim trazer, na verdade, nenhum tutorial, só uma explicação. As pessoas têm me perguntado lá na rede social e no Twitter, e eu vim resolver trazer para vocês, que o pessoal estava reclamando sobre ter um microfone mono e não poder usar um áudio estéreo. A pessoa me pergunta, pô Capone, tem como fazer um áudio estéreo com esse microfone, sem eu ter que comprar um microfone novo? E eu achei a solução, que é o programa Sony Vegas. O Sony Vegas é o programa que eu uso para fazer as edições minhas, fazer os vídeos meus do YouTube. Então, o que eu faço? Eu vou ensinar para vocês aqui. Se você tem o Sony Sound Forge, que eu vou deixar o nome aqui na descrição do vídeo, instalado na sua máquina, O que você tem a fazer é clicar no áudio que você quer, que é mono, por causa do seu microfone, e você tem duas opções. Abrir no Sony Forge, ou seja, você vai abrir o arquivo original direto no Sony Forge e fazer alterações, ou abrir uma cópia no Sony Forge, que significa o quê? Esse arquivo que você está usando aqui não vai ser afetado. Você vai criar um outro, já com as alterações que você está fazendo. Desculpa, como a alteração que eu vou fazer é simples, eu vou abrir ele direto no Sony Forge. Aí aqui você tem o áudio original, tá? Se eu tocar ele, aqui você vai ver, tem duas trilhas, a esquerda, né, a left, tem a trilha esquerda e a trilha direita, left e right. O som só está na trilha esquerda, ó, vou dar o play para vocês verem. Ele parece um estilo do rock and roll, até porque o jogo tem uma trilha sonora bem legal também, bem recheada de rock. Mas o mais estranho não é isso não, o estranho que eu queria falar, inclusive nessa parte do... Como vocês viram, o som só sai do lado esquerdo, na trilha 1. O que você vai fazer é dar um duplo clique em cima da trilha esquerda, clicar com o botão direito e vai copiar. Feito isso, você vai vir aqui no comecinho da trilha de baixo, bem no comecinho mesmo, dá um clique aqui, clica aqui e vai dar paste, colar. Quando você fizer isso, ele vai criar essa outra trilha do lado de cá. Ele tem o áudio na esquerda, direita e estéreo e depois ele vai tocar novamente o áudio só na esquerda. Isso aqui é o... É o áudio final, tá? Então você vai fazer o seguinte, nessa trilha que está do lado de cá, você dá um duplo clique aqui no meio e deleta. Feito isso, você já tem o seu áudio estéreo. O mais louco é que esse jogo faz referência a artistas do mundo do rock, gêneros de bandas de rock. E cada voz, ele parece um estilo do rock and roll. Acabou de fazer as interações, lógico, aqui você tem uns efeitos muito legais. Você tem uns efeitos legais de amplitude, modulação, delay, eco, distorção. Tem reverb, vibrato, pitch, que você deixa a sua voz mais grave, mais aguda. É um programa bem legal. Feito isso, é só você salvar. Quando você salvar, e eu já tinha aberto ele direto no Som de Forge, ou seja, eu não abri uma cópia dele, e voltar lá no Sony Vegas, o áudio já vai estar estéreo. Eu fiz isso aí pra ajudar vocês, galera. Espero aí que eu tenha sanado o problema de vocês aí, tá? Não pretendo fazer um vídeo tutorial de Sony Vegas, de Som de Forge, até porque é um programa que eu sou rudo pra criar os vídeos. Eu não tenho nem conhecimento pra fazer o vídeo sobre o Sony Vegas e o Som de Forge. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Se ajudei, deixe um like. Não se esqueça de se inscrever no canal que tem jogo novo vindo por aí. Valeu, galera. Fui. 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 Fui.